Prefeito, saindo agora do aeroporto de Frankfurt, como o senhor resume a conversa com os executivos da Afraporte? Uma ótima conversa. A primeira é a motivação, o entusiasmo e a confiança do investidor no negócio realizado e na perspectiva de, de fato, ao longo dos próximos anos, consolidar o aeroporto Pinto Martins como um grande aeroporto internacional brasileiro, com diversos novos voos e destinos. O mais importante foi o restabelecimento da conversa sobre o cronograma. O próprio presidente garantiu o cronograma de assumir, em outubro, a gestão parcialmente. Em janeiro, já inteiramente, iniciando obras no aeroporto, entregando a primeira fase em 2020 e a segunda fase em 2022. Além disso, nós apresentamos também algumas oportunidades que a cidade de Fortaleza, o governo do estado, estão apresentando para o entorno do aeroporto. O governo do estado apresentou um pacote de benefícios para viabilizar o ramo da Latam, que se estende para o funcionamento da concessão e que certamente trará atrativos para que novos voos e destinos sejam estabelecidos lá. A prefeitura apresentou um novo zoneamento urbano no lado leste e oeste do aeroporto, que acaba permitindo uma série de serviços que normalmente são estabelecidos no entorno de grandes aeroportos, possam ser estabelecidos com benefícios, inclusive tributários municipais, construtivos, de licenciamento nessas duas áreas. Aeroportos grandes, a gente normalmente encontra estacionamentos, hotéis, locadoras de carros, serviços de alimentação, postos de gás.